A primeira coisa que você tem que ter na sua relação com o povo é ser muito verdadeiro com o povo. Normalmente, a classe política, ela adora ir por meio do povo quando ela está bem na pesquisa. E ela tem muito medo do povo quando ela está mal na pesquisa. Quando você é candidato, você adora andar em carro aberto e danar mão para todo mundo. Quando você é ser alésio, você é doido para andar no carro blindado sem ninguém te ver. Eu estabeleci uma relação com o povo que era a única que eu sabia fazer. E a única que é melhor. Mas estar com o povo é ser sincero. É você ter coragem de dizer não quando você está dizendo não, dizer sim quando você está dizendo não, fazer um esforço necessário para atender as pessoas. Se não puder atender, dizer que não. Estabelecer uma relação leal. Alguma relação de parceria que ele se sinta. A coisa que me dá mais prazer, a coisa que me dá mais prazer, é que o grande legado que eu vou deixar nesse país, é que pela primeira vez, não sei se no Brasil, mas em vários países do mundo, os trabalhadores, eles sentem que tem um igual a ele que eu vou fazer. Ele não faz distinção. Aliás, nem me chamo de presidente. Nem me chamo de excelência. Não vou pra semana, nem me chamo de Bahia. Me chamo de Paco Brana. Me chamo de Lula. Depois de tanto tempo pra ser presidente, eu já tenho uma excelência. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho, sabe, eles se sentem, eles se sentem, sabe, o próprio. Eles se sentem caro. É isso que eu acho que é legal. Então, eu acho que isso é conversar com o povo. E desde quando colocou a gente com medo dele, é pra gente ouvir mais do que falar. E pra mim, o apósito é a mesma importância da Bahia. O cara Bahia porque não gosta, o cara Bahia porque gosta. De vez em quando eu acho uma loucura um político ficar brigando com quem tá valendo. Eu não quero dedicar o discurso dele a quem tá valendo, a brigar com quem tá valendo. A Bahia só aumenta. Ou seja, você tem que falar o que você tem que falar, acreditando que você vai convencer as pessoas. Eu nasci assim e aprendi a fazer sindicalismo. Eu nasci assim, construí o PT assim, exerço a presidência assim e quero morrer assim. Sabe, sendo o mais verdadeiro possível na minha relação humana. Sabe, eu gosto de pegar no braço das pessoas. Tem gente ágil, eu quero muito protocolo. Sabe, uma vez, eu já cheguei até a plena cabeça de pessoal que caiu na peruca. Sabe, o presidente não faça mais isso. Não, paciência, vai lá e pegue. Primeiramente, o populismo não tem uma relação como eu tenho com o povo. O populismo é uma coisa... É um ato de fazer política, de propostas, de cima pra baixo, sem nenhuma relação, sabe, orgânica que eu tenho com a sociedade. Sinceramente, eu acho que a pessoa que fala isso não conhece nem de populismo e nem de popular. A pessoa... Sabe o que é uma coisa populista? A populista é uma coisa fictícia. O populismo é quase que uma mentira. É, você fica, você faz uma pesquisa e fica inventando uma proposta de cima pra baixo. Uma... Você tá brisinho. Eu não faço isso. A minha relação é direta. É direta.